Bob. Ei, Bob. O que passa, cara? Eu trago boas notícias e muita alegria. Jorge, tá fazendo o que aqui? Lembra daquela porcaria que a gente costumava beber na rua, o filho do bêbado? Eu tenho três garrafas escondidas e um arbusto na rua 82. Estamos falando de diversão pesada, cara. Tudo que temos que fazer é irmos juntos até o arbusto e curtir. Eu tenho medo de tomar esse seu vinho e pegar a terrível doença que você parece ter. Iam aparecer pequenos zíperes na minha jaqueta e eu teria sinos nos pés como esses aí. Bob, relaxa. É verdade que você é o melhor cara da rua? Que você é o dono da rua? É, está correto. Então você pode conseguir uma carona pra ver, Deus. Não é? Eu estou vendo Scott Favre em pessoa. Vestido com um interno sofisticado. Esticado e parecendo até um cavaleiro. O que é, God? Scott Favre. Ele mergulhou de cabeça na herança. George. Bud. Mike. Esperamos muito esse dia chegar. Scott, não te vejo há anos. Está muito bem. É um adulto. Scott, quero que conheça Tiger Warren. Eu sou do restaurante Machismo Mouse. Tiger, Scott Favre. Filho de Jack Favre. É um prazer em conhecê-lo. Sinto muito pelo seu pai. Obrigado. A família está sofrendo muito. Mas ele sempre viverá em nossa memória. Scott, já considerou a carreira política? hei colegi que você vá ver na matânea. George, veja isso. Mas o Scott vai testemunhar que eu estou doido para vê-lo. Não importa como estamos vestidos. Deus o abençoe. Deus o abençoe, meu rapaz. Scott, meu verdadeiro amigo. Eu estou falando com você, Scott. Sou eu, o Bob. Eu não te conheço, senhor. Por favor, me deixe em paz. Quando eu era jovem, você era meu tutor nas ruas e apoiava o meu mau comportamento. Eu planejava mudar. Houve uma época em que eu tinha necessidade de aprender com você, meu ex-psicodélico professor. E apesar de te amar mais do que amo meu pai, eu tive que me afastar. E agora que me afastei e até eu mudar de novo, não se aproxime de mim. Venha fora daqui. Vamos lá. Vamos lá. Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL